E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World fazendo atualizações de armamento do AV-8V-SR. Estamos na fase das bombas de queda livre, vamos usar... deixa eu ver aqui... Vamos fazer lançamento hoje das MK-20, são bombas de fragmentação. Eu vou tentar fazer dois vídeos. Tentar não, vou tentar fazer, né? Esse mais outro. As MK-20 são bombas de fragmentação, só que no fórum do DCS sempre tem uma discussão muito acolorosa se esse armamento, como ele é empregado no DCS, ele é real. Mas isso varia de aeronave para aeronave, né? Eu fiz um pré-teste aqui, eu achei meio estranho, a bomba cai de certa maneira e mata mesmo. Pelo menos na data de hoje, né? Por isso eu vou fazer um lançamento no automático e depois o lançamento CCIP, controlando a altitude minha. Por isso acompanha aí. Agora vamos fazer um lançamento no automático. E depois outro vídeo no CCIP. Por isso acompanha aí. Coisa simples. E depois... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou deixar nessa vista aqui. Eu vou lançar duas. No modo automático. PR. Opa, onde você vai, filho? E vou descer para 4 mil pés. Beleza, vamos descer. Automático. PR duas bombas. Presumindo que você saiba onde aquela bomba vai cair, né? O objetivo aqui não é selecionar alvo no solo aqui, não. Para esse tem outros vídeos aí, pessoal. O objetivo aqui é só lançar. Presumos que você saiba onde está o alvo. Uma vez que é lançamento automático, né? Vou pegar um pouquinho mais perto aqui. 4 mil. Vou lançar com 4 mil. Descer mais um pouquinho. Desce, filho. Beleza, tá bom. Vamos tentar travar o nosso piloto automático aqui para facilitar a nossa vida. Uma vez que é automático, ele tem que ficar alinhado. Vamos ver se o DCS deixa aqui. Beleza, piloto automático. Ah, não, filho. E agora? Agora foi, né? Observe aqui no HUD vai aparecer uma barra transversal. Quando ela começar a visualizar ali, se prepara para lançar o armamento. Não é que não está no piloto automático, filho? Olha lá, a barrinha, ó. Ela vai descer, você lança. Vai. Beleza, duas bombas. Descer a SWORD. No modo automático. O que é que eu falei? Você acha que é realista? Não sei. Eu nunca levei uma bomba dessa nas costas para saber. Eu fico imaginando isso. O pessoal reclama, mas e aí? Olha lá os caboclinhos mortos aqui no HUD. Configuração simples. Deu para entender aí, pessoal? O próximo vídeo vai ser no modo CCIP. Só que eu vou delimitar, ou seja, controlar a altitude para a descida. Espera aí, só... Espera aí. Opa! Vai! Pega! Beleza. Só mostrar um negócio aqui. Esse manual aqui, você acha ele fácil na internet. É um guia rápido do DCS... Dos aviões do DCS. Ele tem, ó... Ele não está atualizado, mas para a data desse vídeo aqui ele serve. É uma mão na roda. Eu vou ver se eu deixei ali no link do vídeo aí. Quanto ao lançamento ali, não teve problema não, né? Essa configuração aqui, eu vou usar ela também no... CCIP. Só que eu vou... Controlar a altitude que a gente pode descer. Mas isso é para o próximo vídeo. Esquece de dar o joinha, né, pessoal? Assina o canal. Obrigado por acompanhar. Valeu! Foi! E aí